A greve dos rodoviários deve continuar até a próxima semana, mas 80% dos coletivos começaram a rodar nas principais vias da capital maranhense. Mesmo com uma quantidade significativa de ônibus em São Luís, o que se observou foram os coletivos e paradas vazias. No trecho entre o Monte Castelo e o centro da cidade não teve muito movimento e a viagem dos passageiros na manhã desta sexta-feira foi tranquila.